Não, é diferente, a mulher chegou passando mal, como é que é diferente? Diferente? Não, ninguém vai chamar a polícia aqui não, vocês estão cobertos de razão. Não, não, chame-se. Como é que é diferente? E a gente autoriza, pode colocar nas redes sociais. Pode colocar. Sim. Pode colocar. Como é que é diferente? Quem é a mãe de quem tá aí dentro não. É a minha, é a minha. Se hoje eu tô aqui é por causa dela. Viu? Eu faço o que for pra minha mãe. Viu? Eu quebro, eu vou fazer negacinha, eu vou presa, mas é minha mãe. Viu? Minha mãe tá passando mal, não é a mãe de ninguém aqui não. Isso é negligência. Agora esse médico ganha com a cara, ganha com a cara, porque não tem nenhum aí pra mim. Minha mãe tá aí morrendo, tá aí morrendo, não tem medo aqui não pra atender não. Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê a funcionária nessa hora? Tem um enfermeiro, enfermeiro faz os procedimentos que o médico faz, não faz, não faz, viu? Aparece, ameaça chamar a polícia, pode chamar, chama a polícia se eu for preso hoje, amanhã que eu fai desossota que eu tô lutando pelos meus direitos. Tem que chamar a polícia pra eles, pro hospital, vou chamar a polícia. Pode chamar a polícia pra mim, eu tô de minha presa. Já morrendo o paciente aí, quem vai atender? Mãe tá aí, já morrendo? Não tem um médico, não tem ninguém. Não tem um médico, sei lá. Não tem um médico aqui, não tem um médico. Não tem um médico, não tem um médico. A minha mãe passando mal, morrendo, não é a mãe que gostei não. Fica aí não. Eu não te dou a polícia, eu não te dou a polícia. Ela tá me junto que ela abre. Ela abre. Não, pera aí. Quebrou, quebrou, quebrou. Cadê o médico? Isso aqui tem conselho, agora a vida da minha mãe não te conserta não. Isso aqui tem conselho. Agora a vida da minha mãe não te conserta não. Você quer grano pra essa porra aí? Quer moço? Me diga. Vai morrer, minha mãe, minha mãe. Vai morrer, minha mãe. Chama a polícia pro hospital. Chama a polícia pro hospital. Chama a polícia pro hospital. E cadê o médico? E cadê o médico? Chama a polícia pro hospital. Chama a polícia pro hospital. Que tem funcionário aí dentro e não quer trabalhar. Ganha com a cara. E o hospital tá preocupado com a fechadura de uma porta. Diga aí, se nega, 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 nega. Um médico que precisa. Viu? Chama a polícia. Não.. Chama a polícia pro hospital. Vai você chamar a polícia Eu não atendi a sua mãe, eu atendi a sua mãe, eu mandei fazer a medicação, agora você vem dizer que eu não atendi a sua mãe? Filmei? Deixa ela dar na cara dela? Deixa a médica dar na cara dela, essa eu quero ver, descontrolada essa médica. Porra, eu tô aqui trabalhando como a médica decente, não vou aqui não vir na mesa. Tem que saber com isso, tem boa língua de uma pessoa, viu? Viu que a médica falou? Eu tô calma, eu tô calma. Falaram pra mim que não tinha medo, não meta mais. Desde 11 horas, desde 11 horas, que tem pacientes aí esperando o médico, cadê o médico? Olha aqui a mesa. Assim, sério, agora a senhora vai chegar de casa e morrendo, e não foi atendido dentro. Essa é a realidade do Hospital São Vicente de Paula. Infelizmente, eles dizem que tu tá metido, ó, a pessoa me chamou. Eu tô, eu tô na cara dela, na cara dela de Cristo. A médica, a médica quis, a médica quis bater na mãe da paciente. Tenho tudo, viu? Inclusive, tô na médica fácil pra ela.